Você vai assistir agora Bom Dia Poços, oferecimento Café Caldense, tem sabor de felicidade. Muito bom dia para vocês, estamos entrando no ar com o programa Bom Dia Poços e que bom mais uma vez estar na sua companhia, viu? Como foi o seu final de semana? Foi tudo tranquilo? Você se divertiu bastante? Está aí agora nesse frio, mas que frio que eu estou aqui, estou até tremendo de frio aqui. Bom dia para você, viu? Onde quer que você esteja, na Zona Sul, Zona Leste, Oeste, no centro de Poços de Caldas ou em outros 25 municípios que recebem o sinal da TV Poços. Muito bom dia para você que está na nossa audiência, tá? Desde já eu convido você a participar com a gente, mandar sua mensagem no 991-25-3584. Decorei, hein? Nem olhei para a tela hoje, hein Guedes? 991-25-3584. Você pode mandar mensagem que eu vou responder aqui ao vivo. Hoje o nosso programa já vai se estender um pouco mais, olha que beleza. Até as 8h45 estaremos juntos aqui com esta audiência. É um projeto muito bacana, por isso que estaremos aqui um pouquinho a mais também, né? Trazendo para você as primeiras notícias de Poços de Caldas. Não vai ficar naquela correria, vai dar tempo de responder mais o pessoal aqui, porque realmente muitos telespectadores, muitas pessoas de Poços da nossa região, até do exterior, de outros municípios do estado, estão acompanhando o nosso programa. Por isso, para atender você melhor, né? Para te mandar aquele abraço e fazer parte do seu dia, a gente vai ficar um pouco mais aqui, tá bom? Então, vamos ao vivo com as imagens da Serra de São Domingos? Conferir como está. Olha que imagem maravilhosa da nossa cidade. A temperatura mínima na cidade foi de 7 graus, viu? Lá na Zona Sul onde eu moro, rapaz, lá meu amigo, capaz que fez uns 3 graus, viu? Mas vai fazer frio na Casa do Chapéu, rapaz. Que friaca, mas que delícia ao mesmo tempo, né? Eu amo frio, amo, amo. Amo frio incondicionalmente. Olha que imagem maravilhosa, ao vivo, da Serra de São Domingos, da nossa querida Poços de Caldas, coberta por essa neblina gelada nesse município maravilhoso também. A temperatura mínima na cidade, perdão, Vitor, a temperatura mínima na cidade não deve passar dos 21 nesta segunda-feira. E ao longo da semana, tá? Vai ficar esse friozinho, vai fazer até mais frio ainda. Então se prepare. Prepara o cobertor aí, você que está em casa, debaixo do cobertor, pega aquele cafezinho caldense e um chazinho também depois, um biscoitinho, fica aí na nossa audiência. Ele está no jeito já, hein? Bom dia, meu amigo Jaderson Rodrigues, lá na zona leste do nosso município, trazendo imagens aí do trânsito intenso, né? Que a barreira sanitária de lá está causando. Bom dia, Jaderson. Bom dia, Matheus Luiz. Bom dia a você que nos assiste no Bom Dia Poços. Para aguentar esse frio, viu, Matheus? Só o mesmo café caldense. Vou mostrar para você aqui, Matheus, o trânsito intenso aqui na barreira sanitária montada há poucos dias. Essa barreira estava ali em frente ao Parque Pinheiros. E a Guarda Municipal resolveu, a determinação da Guarda Municipal resolveu trazer um pouco para frente aqui do SEASA. Dá uma olhada aí para você ver o trânsito intenso. O motorista tem que ter muita paciência nesse começo de semana aqui em Poços de Caldas. Dá uma olhada aí para você ver, Matheus. Ô Jaderson, eu queria que você virasse a câmera também um pouquinho para a sua esquerda, porque está acontecendo também um recapiamento ali por parte da Prefeitura, né? Essa via é importante também aí. Olha só, não sei se vai dar para você mostrar daí, mas o pessoal também estava trabalhando aí na semana passada. Você vê que o asfalto aí está até, nesse trecho aí está até mais... Aí ainda não, né? Mas um pouco para cima. Aí o pessoal estava trabalhando na semana passada, então já acaba dificultando bastante o trânsito de quem vem aí da zona oeste do município ou precisa passar por ela. Trânsito, você está vendo aí intenso com as imagens ao vivo do Jaderson Rodrigues, portanto você que vai entrar no trabalho aí e está seguindo para o trabalho vai ter que sair um pouco mais cedo de casa, viu? Porque o trânsito está realmente intenso. Oi Jaderson. Matheus, lembrando que no final de semana nós tivemos notícias que algumas pessoas tentaram tirar as manilhas ali que divide o bairro Filadélfia com o bairro Estância São José. A prefeitura agiu rápido e já foi lá e já colocou as manilhas no local, viu Matheus? Pois é, se a pessoa for flagrada fazendo isso, ela pode até responder, né? Porque como a gente conversou na semana passada com o inspetor da Guarda Civil Municipal, é uma regra que tem que ser seguida e o condutor de veículo que for flagrado cometendo esse tipo aí de infração pode ser realmente penalizado também. E se é, gente, se está lá a barreira, é para respeitar muitas pessoas aí que infelizmente não respeitam, né? Acaba dificultando ainda mais o trabalho de contenção aí do coronavírus no nosso município. Vamos ter em mente que isso vai passar, né? Se todo mundo colaborar, se todo mundo contribuir, vai chegar um momento que não vai precisar de barreira, não vai precisar de máscara, não vai precisar... Claro, os cuidados vão ter que ter normalmente, né? Mas o prejuízo, esse transtorno, né? Para todo mundo, porque acaba que muda a rotina do cidadão postos caldense, esse transtorno vai acabar. Então é preciso que as pessoas tenham consciência, que respeitem, né? Porque é uma situação que infelizmente muitas pessoas não estão nem aí. Essa é que é a verdade. Ô, Jadson, a gente volta daqui a pouco com você. Obrigado, viu? Tá jovem, Matheus. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta ao vivo de qualquer parte da cidade. Valeu. Ô, Vitor, tá no ponto da imagem aí da barreira da Zona Sul também? Deu para colocar? Ainda não, né? A gente recebeu fotos também da barreira da Zona Sul, trânsito intenso por lá também. Muitas pessoas... É uma via importante, né? Essa aí, que é a Avenida Seslau Brás, é uma via importantíssima para quem vem da Zona Oeste do município. A principal via de acesso, né? Vamos dizer assim. E a Avenida Vereadora Edmundo Cardírio, lá na Zona Sul, a Guarda Civil Municipal montou uma barreira também na rotatória da Saturnino de Brito, um pouquinho para frente, e sentido o bairro também, né? Na Avenida Alcoa. Portanto, são vias importantes de acesso, de fluxo de veículos, que o trânsito, então, principalmente no horário de pico, pessoal indo para o trabalho, voltando, fica realmente complicado, precisa ter paciência. Oito horas e nove minutos, teve um acidente grave no final de semana, no distrito de São Bartolomeu, na verdade, em São Bartolomeu, que é o distrito de Cabo Verde, município que fica a menos de 40 minutos de Poços de Caldas. Informações, gente, apuradas pela nossa equipe, esse rapaz aí, o condutor do carro, Ampeter, ele perdeu o controle da direção, o carro capotou, próximo à ponte de São Bartolomeu. A vítima sofreu diversas lesões pelo corpo e precisou ser encaminhada ao hospital Alzira Velano, em Alfenas. As últimas informações que a gente tem é de que o condutor está internado na UTI do hospital, já que esse acidente foi realmente muito grave. E agora a gente fala de um trator que foi apreendido lá na entrada de Ipuyuna, na terra da batata. Vocês conhecem? Esse vídeo aí repercutiu muito pelas redes sociais. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. É um vídeo que repercutiu muito. Olha só, isso aí é silo, que é uma mistura que serve como alimento para bovinos, bubalinos. Essa mistura estava dentro do trator. A Polícia Rodoviária Federal parou o trator, falou, você está errado, eu vou falar porquê daqui a pouco. E o trator, olha lá em cima do guincho, foi apreendido. Esse vídeo deu muita repercussão pela internet. Muitas pessoas com dó do rapaz que estava conduzindo o trator. falou, ah, aqui é um trabalhador, ah, aqui o país não vai para frente por conta disso, ah, aqui não tem como trabalhar, a gente está aqui, olha só, final de semana, trabalhando, e o pessoal não tem compreensão. Só que sabe o que aconteceu? Depois a gente foi apurar o que aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trator estava trafegando sobre a pista de rolamento por um condutor inabilitado para qualquer tipo de veículo automotor, falando ao telefone e dirigindo com apenas uma das mãos. Foi dada a oportunidade do condutor para retirar a carga do silo e a condicionar em outro local, mas o mesmo optou por jogar as margens da rodovia. Uma pessoa inabilitada trafegando com um trator, a gente já sabe, né, que já é um absurdo. Ainda mais trafegando, conduzindo aí, falando ao celular. No mesmo dia, a mesma equipe da PRF evitou outros acidentes automobilísticos, retirando de circulação, ainda que momentaneamente, outros condutores inabilitados que insistem em não cumprir a lei. É lei, é para cumprir. Seja por qualquer pessoa. Ainda mais uma pessoa que não tinha nem que estar conduzindo o trator, inabilitada para qualquer tipo de veículo, falando ao celular, na pista de rolamento, numa rodovia perigosíssima como essa daí. Já registramos aí vários acidentes também. Então, gente, muitas das vezes, né, muitas das vezes, o erro, o problema, não está só em alguns políticos, não. E sim, em alguns brasileiros que insistem em se vitimizar. Uma situação dessa, por exemplo, todo mundo com dó do rapaz que estava conduzindo o trator. Mas o pessoal foi ouvir a PRF para saber o que estava acontecendo? Por que o trator foi apreendido? Botando em risco a vida de outros condutores de veículos? Botando em risco a vida desse próprio condutor que era inabilitado, que estava falando no celular, conduzindo o trator, com uma mão apenas? Então, fica aí a nossa colocação, porque a PRF estava apenas cumprindo o que está na lei. Oito horas e treze minutos, eu quero falar para você agora do Café Caldense. Café Caldense, você sabe que tem sabor de felicidade, né? O café é bom demais. Bom demais. Olha só, está aqui, disponível nos melhores supermercados de poços de caudas. É o Café Caldense. Sabe por quê? Ele tem sabor de felicidade e eu vou tomar o meu agora, bem quentinho, porque o Café Caldense, pode ir, Vitor, tem sabor de qualidade, de felicidade. Quem é que não sente aquele gostinho de infância quando sente o cheiro do café passando pelo coador? E aquela saudade que bate do sítio, da casa dos avós, do café da tarde com bolo de fubá e do pão de queijo? Café tem gosto de vida e de bons momentos. O Café Caldense tem a capacidade de despertar em nós sentimentos e memórias, trazendo através do aroma e do paladar as melhores lembranças da vida. Café Caldense tem sabor de felicidade. Ai, delícia! Esse frio! A gente volta já. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Mil e uma utilidades. Na mil e uma utilidades você encontra brinquedos, presentes, setor de papelaria, xerox, ferramentas em geral e uma variedade em utensílios domésticos. E ainda, eletroeletrônicos, materiais elétricos, games e muito mais em uma loja ampla e moderna. Mil e uma utilidades. Avenida Eduardo Luciano Barras, 230 em frente ao supermercado Supervale no Conjunto Habitacional, Zona Sul de Poços de Caldas. Delivery, 99135-1723. Bom dia para vocês. Estamos de volta com o programa Bom Dia Poços. Vamos falar ao vivo agora com o secretário de Turismo, Ildeo Pereira, que já está com a gente aqui, para falar sobre a segunda audiência pública que vai acontecer nesta segunda-feira, referente à concessão onerosa dos pontos turísticos de Poços de Caldas. Ildeo Pereira, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa audiência, desse assunto tão importante, acredito até, para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer falar, Bom Dia Poços, sobre um assunto que, logicamente, está efervescente. Já era para ter tido uma sequência mais rápida, mas, devido à epidemia, nós tivemos que mudar algumas ações. Na verdade, eu queria voltar um pouco ao tempo, Matheus, para explicar o que é exatamente o que vai acontecer hoje com essa audiência pública. A situação começou toda quando o senhor prefeito municipal, Sérgio Azevedo, enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei no qual previa a concessão onerosa dos pontos turísticos de Poços de Caldas. É um grande passo, é uma modernidade, poucas cidades têm oportunidade de ter essa opção de concessão onerosa dos pontos turísticos. Esse decreto foi estudado pelo Legislativo várias vezes, reencaminhado ao Executivo, ou seja, ao seu prefeito, voltou para a Câmara, até que ele ficasse totalmente correto. E está certo quando o Legislativo trabalha em consonância com o Executivo para que o projeto saia da melhor forma possível. Arredondada todas as partes, ou seja, tirada as arestas e deixado o projeto em condições de ser tramitado, ele foi votado na Câmara. Aliás, aqui eu deixo um grande agradecimento a todos os vereadores, porque ele foi votado por unanimidade. Com isso, o que houve? O Executivo, o seu prefeito, ficou autorizado a promover uma licitação pública para a concessão onerosa dos pontos turísticos. O que é a concessão onerosa? É a cessão dos pontos turísticos de Porto Caldas para a empresa e iniciativa privada. Isso foi muito importante. Depois disso, tivemos os roadshows. Os roadshows são alguns encontros com empresários que teriam ou que têm interesse de participar. Quando a gente fala que é concessão onerosa, a previsão do investimento hoje para a concessão onerosa dos pontos turísticos giram em torno de 37 milhões de reais de investimento. Ou seja, é pelo pote. Aí está incluído as noivas, o Cristo Redentor, o Recanto Japonês, a Fonte dos Amores e o Teleférico. Então, são os cinco pontos turísticos. Ele pode trabalhar um pacote ou trabalhar com ingresso isoladamente para cada ponto turístico. O interessante disso é o seguinte, que dentro do projeto está previsto ou está prevista a substituição de toda a estrutura do teleférico. Será um teleférico novo. Para isso, dentro do processo licitatório, foi prever na lei que se faça uma audiência pública. E foi feita no dia 18 de fevereiro. deste ano no auditório da URCA. Nessa audiência pública, nós colhemos as opiniões de todos que participam, de pessoas da cidade, inclusive dos expositores, de todas as pessoas, inclusive dos interessados em participar da audiência pública. e algumas sugestões foram passadas para a comissão. Aliás, quem faz todo o edital é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Então, o que acontece? Algumas sugestões foram acolhidas. Com essas sugestões, mudou-se o edital. Algumas coisas foram alteradas no edital. Uma mudança significativa, por exemplo, é a extensão do prazo da utilização do teleférico, que mudou de 30 para 35 anos. Por isso, a necessidade de uma outra audiência pública para informar a todos quais são as modificações que foram processadas depois da primeira audiência pública para que depois se publique o edital aos interessados. lembrando que a diferença da primeira audiência pública para essa segunda audiência pública é que a primeira audiência pública foi feita lá no auditório da URCA, conforme eu disse. Essa segunda audiência pública, pelo fato de não poder haver aglomerações, será feita online. Basta clicar no site que está lá na Prefeitura Municipal, o site da Prefeitura Municipal, para que qualquer pessoa comum, qualquer pessoa interessada possa participar e fazer perguntas, inclusive incluir alguma sugestão. Eudel, muito obrigado pela sua participação aqui, é importante a gente fazer esse convite para o telespectador, a gente agradece a sua participação aqui, deixamos também à disposição para esse assunto tão importante para a gente poder discutir aí até durante a semana também. Boa semana, obrigado, viu? Obrigado, só queria acrescentar um detalhe que ficou faltando, que a audiência pública acontecerá às 18 horas hoje, via internet, será uma audiência com participação remota, então, às 18 horas, portanto, quem quiser conectar vai estar conversando com a comissão, com o BDMG, com o Poder Público e trocando ideias. Muito obrigado. 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 Está aí, importante, viu, que você participe, você que está assistindo a gente aí, é uma audiência muito importante e que tem aí um significado fundamental para o desenvolvimento da cidade. A gente está vendo os pontos turísticos muitos em situação bem complicada, né, a Prefeitura não tem dinheiro para investir nos pontos turísticos, então, fica uma situação bem delicada. Você vai em outros municípios, você vai viajar, você vai fazer um passeio com sua família e você não paga para entrar nos pontos turísticos? Você paga. Então, aqui, o turista que chegar na cidade também vai desfrutar de um ponto turístico mais cuidado, de um ponto turístico aí que vai estar limpo, com toda a estrutura para receber o turista, com esse investimento que vai ser feito por parte da iniciativa privada. Portanto, a Prefeitura vai também, com certeza, fiscalizar para saber se o pessoal está cumprindo o que está em contrato. manter o local bem cuidado, a estrutura, um teleférico novo que estão planejando também. O Poços Caldense, a informação que a gente tem é que ele não vai pagar para ir nesses pontos turísticos. Então, você turista que vier a Poços de Caldas vai poder desfrutar desses pontos turísticos lindos que nós temos em nossa cidade, que hoje estão numa situação bem complicada e vai pagar uma taxa aí que, com certeza, será também investida em serviços para a nossa cidade. Falando de uma situação bem delicada, até, daqui a pouco a gente traz as participações, muitas pessoas participando aqui, no final de semana, o Vitor Imesi fez imagens de alguns moradores em situação de rua. Dá uma olhada. Isso foi ali na rua Pernambuco, no centro da cidade. Moradores que estão aí pelas ruas, ainda mais nesse frio, eu fico imaginando nessas baixas temperaturas o pessoal sofrendo demais. Só que há de se destacar o quê? Até o Vitor conversou com ele, o Vitor é o diretor do nosso programa, o Vitor conversou com ele e falou, por que vocês não vão para um abrigo? Ah, porque a gente prefere ficar aqui, ah, porque muitos falam que a gente recebe um dinheirinho aqui, recebe uma comida ali, por isso, infelizmente, essas pessoas optam em ficar pelas ruas nessa situação complicada. Até uma informação que a gente tem da Secretaria de Promoção Social é de que 90% dessas pessoas que vivem nas ruas, 90%, são usuários de droga, têm o vício de droga, o vício de álcool, então é uma situação bem complicada, porque você dando uma moedinha aqui, dando uma moedinha ali, comida, você acaba alimentando ainda mais esse vício, infelizmente, para essa pessoa sair dessa situação fica muito mais complicada. Não temos aí, falta ainda, políticas públicas de, a gente pode falar de resgate dessas pessoas, mas eles precisam também querer ajuda, muitos não querem. Você vai, a assistência social chega para dar o atendimento, não, eu não quero ficar, muitos são agressivos e acabam vivendo, infelizmente, nessa situação bem delicada. A Prefeitura de Poços de Caldas, temos aí imagens da Santa Casa, vai destinar aí, adiantar, né, 172 mil à imandade, referente à distribuição do recurso do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, grupo de atenção de média e alta complexidade, destinados às ações de saúde para enfrentamento ao coronavírus, conforme portaria, número 395, de 16 de março de 2020. O valor será acreditado na conta da Santa Casa, no Banco do Brasil, né, o recurso trata, né, desse adiantamento deverá ser utilizado pelo hospital no custeio exclusivo das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Então, um adiantamento aí que a Prefeitura de Poços de Caldas está fazendo, a instituição, que neste momento também está precisando e muito, e muito, da ajuda da população também, você, muitas empresas, né, a gente acompanhou até na semana passada uma empresa de confecção de uniformes profissionais que doou aí uniformes para funcionárias do setor de higienização da Santa Casa, então muitas empresas têm colaborado com a instituição. A Santa Casa de Poços de Caldas, que é e presta um atendimento não só para Poços de Caldas, mas também para vários municípios da nossa região, inclusive um trabalho excepcional realizado pelo setor de Oncologia, que é a Unacom, a Unidade de Atendimento de Alta Complexidade. Então, você é empresário de outros municípios da cidade, de outros municípios do Estado, você é empresário da cidade, contribua com a Santa Casa, procure o setor de captação de recursos da instituição, doa, às vezes, o pouco que você tem ajuda e muito, doação de máscara descartável, doação de aventais, de papel higiênico, de álcool gel, tudo é válido nesse momento para ajudar essa instituição que presta um excelente serviço aqui para a nossa cidade. Quero falar para você agora da Celtec. A Celtec está junto com o programa Bom Dia Poços. Se você precisa de assistência técnica especializada, acessórios e conserto no seu celular, é na Celtec que você vai encontrar, viu? Venda de acessórios, capinhas, películas, carregadores, cabos. Se o seu celular quebrar, a Celtec dá um jeito para você. Lá eles trabalham com manutenção completa em todo tipo de aparelho. Celtec Rua Marechal Deodoro 33 no centro de Poços de Caldas. Telefone e WhatsApp está na tela 3721-2461 e tem a promoção do Dia dos Namorados, hein? Olha só, Celtec Amor em Dobro para você e o seu mozão. É, participe e concorra ensaio fotográfico e brinde. Vai lá na página do Instagram da Celtec. Olha só, digita aí, Celtec loja underline Celtec underline é o risquinho aí embaixo, viu? Celtec, loja Celtec e participe, curta a página e passe a seguir aí a Celtec e participe dessa promoção para você concorrer aí com o seu mozão, tá certo? WhatsApp 991-2535-84 pode participar com a gente, muitas pessoas participando aqui já, você que está no WhatsApp aí não fica nervoso não, daqui a pouco eu vou mandar um abraço para você, tá? No Facebook também muitas pessoas participando, na hora que a gente voltar, a gente manda um abraço para todo mundo, tá? A gente volta já. Quem é que não sente aquele gostinho de infância quando sente o cheiro do café passando pelo coador? E aquela saudade que bate do sítio, da casa dos avós, do café da tarde com bolo de fubá e do pão de queijo? Café tem gosto de vida e de bons momentos. O café caldense tem a capacidade de despertar em nós sentimentos e memórias, trazendo através do aroma e do paladar as melhores lembranças da vida. Café caldense tem sabor de felicidade. Mil e uma utilidades. Na mil e uma utilidades você encontra brinquedos, presentes, setor de papelaria, xerox, ferramentas em geral e uma variedade em utensílios domésticos. E ainda, eletroeletrônicos, materiais elétricos, games e muito mais em uma loja ampla e moderna. Mil e uma utilidades. Avenida Eduardo Luciano Marras 230 em frente ao Supermercado Supervale no Conjunto Habitacional, Zona Sul de Poços de Caldas. Delivery 991351723. Estamos de volta com o Bom Dia Poços, mandando aquele abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. O nosso amigo Francisco, José Francisco, alemão. Bom dia, alemão. muito obrigado, viu, pela sua participação. Ele está dizendo aqui, o termômetro agora está marcando 5 graus aqui na Expedicionário. É, e mandou um abraço também para o Vitor e Mese. Realmente está muito frio, né, alemão? Frio demais da conta. Deixa eu ver aqui, mandar um abraço também para a Sida. Ô, Sida, boa semana para você também, tá? Muito obrigado por participar aqui. O meu amigo Damião está lá na Zona Sul da DB Confecção, mandando um abraço, falou que é o melhor jornal da manhã de postos de caudas. Obrigado, viu, pelo carinho, Damião. Um abraço para você, para a Bianca e para todo mundo aí, viu? Juliano, meu amigo Juliano Souza, Renata também, Renata Bel, muito obrigado vocês pela participação. Deixa eu ver quem mais está aqui. A dona Nelma também, ô, dona Nelma e Mese, muito obrigado, bom dia para a senhora, bom trabalho. Tua mãe trabalha, Vitor? Sua mãe trabalha, né? Bom dia para a senhora, viu? Boa semana aí, tá? Quem mais está aqui com a gente? O Valdeir, Valdeir, bom dia, boa semana para você, Valdeir da Vila Tone, lá na Zona Oeste do município. Um abraço para o Valdeir, para a dona Nelma, boa semana para vocês, tá? No Facebook também, deixa eu ver quem está, Vitor. O Gilson Silvério dá uma vergonha nesses nossos pontos turísticos abandonados, mais de três anos e nada. Isso mesmo, Gilson, obrigado, viu? A gente comentou sobre isso aqui. Eliseu Ângelo, bom dia aqui de Portugal, bom dia, Eliseu. Muito obrigado. Quem mais está aí, Vitor? Bom dia, Matheus e equipe. Pessoal de Diadema, São Paulo também, Nelson Soares, bom dia, Nelson. Quem mais está lá no Facebook com a gente, acompanhando ao vivo a nossa transmissão? Isabel Ivani Tonetti. Oi, Isabel, bom dia. Lá de Águas da Prata, aqui pertinho de Poços, né? Pessoal lá da Prata acompanhando a gente também. Alessandro Paula Guimarães, manda um abraço aqui no Lava Jato do Gordo. Opa, turma aí do Lava Jato do Gordo, bom dia para vocês também, estão acompanhando aí a gente. Obrigado e boa semana. Ricardo Bonaldo, grande Ricardo, quente, pessoal da RK, Cabeleireiros também, bom dia para vocês acompanhando a gente aí, tá? Fique sempre na audiência. Quem mais? Vera Lúcia. Ô, Vera, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia para vocês também aí, tá? Muito obrigado pela audiência. Quem mais está aí? Marlene, a Cláudia, bom dia, Cidade que eu amo, ótima semana, bom dia também, Marlene, bom dia, Cláudia, para todos vocês que estão acompanhando aí o programa Bom Dia, Apostos, pode continuar mandando mensagem, viu? No Facebook, no nosso WhatsApp também, que é o 991 25 35 84, está na tela, 991 25 35 84, e muitas pessoas mandando mensagem aqui, daqui a pouco a gente responde todo mundo, tá? Já já está no ponto? Ainda não, né? O Jardison daqui a pouco volta com a gente de outro ponto da cidade, trazendo informações aí, né, sobre outros locais aí do nosso município, pessoal que está acompanhando aí o Bom Dia, Apostos. A gente fala agora de uma motocicleta que foi furtada no final de semana. Tem aí, Vitor, fazendo favor? Olha só, essa moto aí, uma Factor 125, ela foi furtada e o dono está desesperado em busca do veículo. Se você tiver informação, a placa dela é HGM 6256 HGM 6256 Se você tiver informação desse veículo aí, entra em contato com a Polícia Militar, tá? E para que esse condutor, para que esse proprietário da moto tenha o veículo aí de volta, porque é uma situação bem complicada. Você trabalha bastante para conseguir um bem, para conseguir aí comprar a sua motinha, vem um bandidinho e acaba levando o pouco que você tem às vezes. O Jarderson está no ponto? Daqui a pouco a gente fala daquela jovem que está desaparecida, a Pâmela Duarte. O Jarderson está agora em que ponto da cidade, Jarderson? Bom dia. Bom dia, Matheus. Falamos ao vivo aqui do bairro São José, rua José Alpijo Ribeiro. Mostrar uma situação para você, Matheus, e para quem nos assiste, uma obra aqui do Demai, uma obra inacabada do Demai. Dá uma olhada para você ver a forma que está esse buraco, o barro que está aqui. Ontem, inclusive, eu recebi algumas imagens, você pode colocar aí, de um acidente que aconteceu nesse local. O motociclista ficou levemente ferido, mas dá uma olhada na situação que está esse local hoje, Matheus. Segundo as informações aqui de vizinhos, nós conversamos rapidamente, foi uma obra feita na quinta-feira aqui, pelo Demai, que deixou inacabado. Você pode observar aqui, os bloquetes estão aqui no local e eles não foram colocados aqui no pavimento. Ontem, um motociclista veio descendo essa rua aqui e acabou caindo. Ele se feriu levemente, mas a moto quebrou bastante, viu, Matheus? É, Jadson, a gente até já entrou em contato com o Demai, com o diretor-presidente, o Paulo César Silva, ainda não conseguimos uma resposta. A verdade é que a situação não pode ficar do jeito que está, né? Para o morador, para o condutor de veículo que passa por essa rua, a gente sabe que na semana passada não estava chovendo, choveu no final de semana, então a gente quer entender do Demai o que está acontecendo, por que essa obra ficou dessa maneira, qual obra que é essa, quando que o Demai vai voltar aí para consertar este problema aí que está causando transtorno para a população, o bairro São José que já tem, já não tem o asfalto que é lá grande coisa e o pessoal ainda sofrendo aí com esse transtorno, o rapaz que caiu da moto também no final de semana, aí o entregador, até que a gente acompanhou nas fotos aí, estava trabalhando e já pensou está trabalhando aí por conta de uma situação, a gente vê também que sinalização aí não tem, não tem sinalização alguma, mostrando aí este buraco que causa um perigo, é um morro, um morro muito íngreme, então precisa aí de uma atenção do Demai, a gente está tentando até a resposta com o diretor-presidente Paulo César Silva para que traga a resposta para o pessoal, do jeito que está não dá, né Jarderson? Matheus, muito complicado, viu a situação aqui e sem tirar essa questão do buraco, ainda a sujeira que forma, imagina uma pessoa com um vizinho desse daqui querendo colocar o carro na garagem e tal, e trazendo todo esse barro para dentro de casa, né Matheus? Eu acho assim, fica até como uma sugestão para o Demai que deveria já ter a pessoa que faz a questão do vazamento, da ligação, e já teria que ter uma pessoa que colocasse, porque está aqui do lado, a gente não consegue entender uma obra que eles venham, arrancam aqui todo o pavimento e não o recolocam, né Matheus? A gente está tentando a resposta do Demai e se a gente não conseguir, para essa edição vai ser meio complicado a gente trazer essa resposta, mandei a mensagem aqui para o diretor-presidente, era sete e meia da manhã e ainda não conseguimos a resposta, mas se não trouxermos hoje, amanhã a gente vai dar um retorno sobre isso daí, se você está acompanhando o nosso programa, como é que está o seu bairro aí, como é que está a sua rua, tem mato alto, a situação está atrapalhando aí o seu dia a dia, manda mensagem para a gente, manda mensagem para a gente no 991 25 35 84, tá? Porque a gente vai cobrar as autoridades também a resolução desses problemas, é uma obra, a gente quer entender, que obra que é essa? É uma obra importante? Toda obra é importante, seja lá o que o Demai estiver fazendo aí, é o trabalho que eles estão fazendo também, mas precisa solucionar rapidamente. Aí o buraco já está fechado, não tem aí, se foi uma obra de encanamento, o buraco já está fechado e só falta colocar então os bloquetes. A gente espera o Demai, se você tem aí no seu bairro, na região que você mora, uma reivindicação para fazer, pode mandar no nosso WhatsApp 991 25 35 84. Valeu, já já! Valeu, Matheus! Está aí, o Jaderson Rodrigues também percorrendo a cidade e trazendo as informações em tempo real para a gente. Tem uma iniciativa muito bacana também, realizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o casamento virtual. Esse casal aí foi o primeiro casal no Estado a casar, a se casar, através de videoconferência, o projeto piloto que autoriza a realização de casamentos civis por videoconferência e escritura pública digital foi ampliado. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas, o cartório de Poços de Caldas poderá, já pode, celebrar esses atos de forma virtual. Ao todo, o serviço está disponível em 129 cartórios de 29 cidades do Estado. É uma iniciativa se você está querendo casar, é uma oportunidade. Nessa pandemia, muitos casamentos, festas foram impedidos de acontecer. Então, você pode entrar em contato com o cartório e solicitar o casamento virtual. Não é a mesma coisa, mas, pelo menos, você dá aquela casada. Eu vi no Facebook até, o pessoal comentando, tem como fazer divórcio também? Eu já não sei. Dá uma ligadinha lá e vê como é essa história do divórcio aí. mas, tem muita gente querendo casar, muita gente querendo casar e é a oportunidade. Quem mais está participando com a gente aqui, vem aqui na 2, Vitor? Deixa eu ver quem está mandando mensagem. O celular não para de pipocar. Logo, essas barreiras vão até o centro, onde se viu um local dessas barreiras. Sem noção. É a opinião do Tiago Danziger. Dan Ziger. Tiago, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Está aí, deixando a sua opinião. Adriana. Adriana está com a gente também. Manda um abraço para mim. Adriana do Santa Ângela. Abraço, viu, Adriana? Muito obrigado pela sua participação. A Marli e a Mariana também. Oi, bom dia. Que bom começar o dia bem informado. Parabéns pelo programa Assisto Sempre. Ô, minha amiga, muito obrigado você pela audiência, vocês, telespectadores que acompanham com a gente o Bom Dia Apostos diariamente. Obrigado mesmo, vocês são fundamentais para que esse projeto aconteça. Quem mais está com a gente aqui? Bom dia para Dona Íria Rita. Dona Íria Rita, bom dia, muito obrigado pela audiência também, muitas pessoas participando. A minha amiga também, Margarete, toda semana com a gente aqui, muito obrigado, viu, Margarete? No Facebook também, Josmar Ramos, bom dia, essa situação acontece toda vez que fazem reparos e não recompõem a pavimentação. Está aí, né, a participação falando sobre as obras do DMAI. Bom dia, ótima semana para vocês, Antônio Carlos Rosalino, muito obrigado, Antônio Carlos, bom dia para você também. Quem mais? Edir Alves, olá, bom dia, por que nas barreiras não tem pessoa da saúde? É uma boa pergunta, está aí a opinião do meu amigo Edir Alves, pessoal para medir aí a febre, né, para fazer aí o trabalho também de contenção. Tem mais, Vitor? Ó, lembrando, tá, que logo mais ao meio dia tem o canal aberto com novas notícias para você, com Antônio Carlos Pereira e também tem o Poços Agora com o José Carlos Silva, é o jornalismo da TV Poços a todo momento alimentando você de informação de Poços de Caldas e também da nossa região. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, amanhã a gente volta. Uma semana produtiva para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto